Era o menor de quebrada Se é rico, pobre ou favelado Meu perfume é o canque exalado Peguei o torpedo, três letra Que ontem já tinha sonhado Mas ninguém livre de sonho Mas sonhar não custa caro Mais uma revelação E no morrão um talento raro Mais uma revelação E no morrão um talento raro A coda bancária aumentando Se multiplicando Em minhas orações Deus vem me abençoando Penso em busca da melhora Pra minha senhora O retorno vai ser foda Segura seus modos A coda bancária aumentando Se multiplicando Em minhas orações Deus vem me abençoando Penso em busca da melhora Pra minha senhora O retorno vai ser foda Segura seus modos O retorno vai ser foda Segura seus modos Vamos chorar Esse é mais um do DHK Era o menor de quebrada Vários que dava risada Hoje vai tal pataco São vários que joga na cara Pergunta qual é desses mala Que chega de voque lacrada Fala que nós tão tapa Mas não sabe nossa caminhada Se é rico, pobre ou favelado Do perfume ao canque exalado Peguei o torpedo Três letras Que ontem já tinha sonhado Mas ninguém vive de sonho Mas sonhar não custa caro Mais uma revelação E no morrão Um talento raro Mais uma revelação E no morrão Um talento raro A coda bancária aumentando Se multiplicando Em minhas orações Deus vem me abençoando Penso em busca da melhora Pra minha senhora O retorno vai ser foda Segura seus modos A coda bancária aumentando Se multiplicando Em minhas orações Deus vem me abençoando Penso em busca da melhora Pra minha senhora O retorno vai ser foda Segura seus moda O retorno vai ser foda Segura seus moda O retorno vai ser foda Segura seus moda O retorno vai ser foda E no morro vai ser foda Se multiplicando Se multiplicando Se multiplicando No morro vai ser foda Obrigado.